Mais uma história dos inscritos começando, porque hoje é dia de contar as histórias assustadoras que vocês mandaram aqui pra Terra do Medo. Oi, eu sou a Cybele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Falou, Vitor. Oi, gente. Gente, a gente vai ler algumas histórias pra vocês aqui, histórias que vocês mandaram pra gente. Então antes da gente começar, eu já quero pedir, se você tiver uma história assustadora, uma história sombria ou uma história de perrengue, que não precisa ser de fantasma, manda pra gente, que a gente conta aqui essa história caso você queira, manda pra gente pro e-mail contato naterradomedo.com. Vamos então pras histórias de hoje e já deixa aquele like pra ajudar a gente. A primeira história tem título, eu adoro quando as histórias têm título, é a Energia da Morte. E essa história foi enviada pelo Gianderson Pereira. Durante toda a minha vida, eu vivenciei dois casos bem pesados, assim. E o pior deles eu vou contar pra vocês agora. E eu juro, eu juro que é verdade. Eu morei durante muito tempo numa cidade no interior do Rio Grande do Norte. E eu passei a maior parte da minha vida lá, basicamente. E eu sempre odiei cemitérios, gente. Eu nunca tinha vivenciado nada em cemitério, mas... Não sei, eu acho que eu sou muito sensível a energias externas. Então, eu prefiro evitar esse tipo de lugar, sabe? Que tem essa energia negativa muito forte. Um parente distante da minha mãe acabou falecendo. E a minha mãe pediu pra eu ir com ela no cemitério. Claro que na hora, eu fiz uma pequena cara de cu. De furebs mesmo. Porque, gente, ela sabia que eu não gostava de ir em cemitério. Mas, enfim, no final das contas, eu resolvi ir com ela pra ela não ir sozinha. Bem, chegamos no cemitério. O enterro foi bem rápido, na verdade. Eu achei que ia demorar mais. Quando eu vi, já estavam enfiando o coitado no buraco. E quando eu me dei conta, já tava todo mundo indo embora. Falei com minha mãe assim, opa, terminou o enterro. Vamos embora, né? Que a gente já veio aqui e fez o que tinha que fazer. E aí, a gente já pode pegar, picar nossa mula. Aí, ela falou assim, não, minha querida. É o seguinte, eu vou visitar o túmulo. Aproveita que eu já tô aqui. Vou com sua tia visitar o túmulo de uma conhecida minha. Tranquilo, depois a gente vai embora. Você quer ir comigo? Ô, gente, eu já não queria nem estar ali. Então, na mesma hora, eu falei assim, não, eu vou ficar aqui te esperando. Então, eu fiquei ali, sentadinha num banco, perto da entrada do cemitério. E eu já fui ficando agoniada. Porque tava indo embora todo mundo, sabe? Todo mundo que foi lá pra enterrar os seus entes queridos. Já tavam terminando indo embora. E eu tava apavorada, porque eu não queria ficar sozinha naquele lugar. Como eu tava muito incomodada com a demora da minha mãe, eu resolvi ir atrás dela, procurar ela pra apressar. Pra falar pra gente ir logo embora. Aí, eu passei por uma segunda entrada, que tinha ali dentro do cemitério. E tinha uns túmulos, gente, enormes. Mas muito grandes, chiques, sabe? Aqueles túmulos bem trabalhados mesmo. E aí, eu encontrei minha mãe. Eu vi ela lá na frente e eu comecei a fazer assim. Bora? Caminha? E aí, ela fez um sinal, assim, pra eu ir na frente. Tipo, vai indo, daqui a pouco eu vou. E eu resolvi fazer isso, né? Porque eu já tava querendo ir embora, não era de agora. Só que quando eu me virei, foi aí que o pesadelo começou. Quando eu me virei, eu fiquei de frente pra segunda entradinha, né? Ali onde ficavam aqueles túmulos chiques. E eu dei de cara com um senhor de cabelos brancos e terno. Ele tava usando terno. E, gente, todo mundo que tava ali nos enterros, eu já tinha visto todo mundo. Eu tava ali com pessoas que conheciam aquele parente próximo da minha mãe. Então, quem tava com a gente, eu sabia. Eu sabia todo mundo que tava ali, ninguém tava de terno, tá? Ninguém tava com aquele traje muito formal. Até porque era só velório, enterro, nada muito chique. Mas esse cara tava ali de terno, olhando pra mim. Eram 10 horas da manhã, um sol, de rachar. E eu sabia que aquele cara não era um cara comum. O que mais me assustou na hora que eu olhei pra esse senhor não foi nem a aparência dele. Porque ele tinha uma aparência comum. O que me aterrorizou mais foi a energia que ele passava. No momento em que eu olhei pra ele, naquele momento, era como se tudo tivesse ficado mais lento e mais frio ao meu redor. Eu senti medo, eu senti tristeza. E era uma sensação de como se eu tivesse me afundando no escuro, sem fim. Eu fiquei tão travada que eu não consegui chamar por ninguém. Eu não conseguia chamar minha mãe, que tava alguns metros só de distância. Tinha um pessoal passando pra ir embora. Eu não consegui chamar ninguém. Eu simplesmente fiquei ali, petrificada. A única coisa que eu consegui fazer foi abaixar minha cabeça. Porque eu não queria olhar pra ele. Eu não queria. E começou a passar na minha cabeça, assim, Calma, minha filha, bora! Você consegue, você tem que sair desse cemitério. E pra isso, você precisa passar por esse homem. E foi isso que eu fiz, gente. Eu fui de cabeça baixa, pra não olhar pra esse homem. Só que não tinha como, porque eu tava vendo ele. Enquanto eu passava, eu tava vendo ele ainda, pela minha visão periférica. Cada passo que eu dava, aquela sensação que eu falei com vocês, tava ficando pior. E aí eu fui passando, criei forças ali pra passar do lado desse cara. E, gente, quando eu passei, eu vi, assim, eu dei uma olhadinha na direção das mãos dele. E eu vi o túmulo na frente. E eram aqueles túmulos chiques, que eu falei pra vocês. E tinham umas fotinhas, assim, em cada túmulo. E quando eu olhei, era exatamente a foto desse homem, de cabelo branco e de terno, que tava ali no túmulo. Na hora que eu vi isso, gente, eu não sei o que me aconteceu, mas meu olho encheu de água. Eu comecei a ter ânsia de vômito. Eu botei a mão, assim, na frente da minha boca, pra eu não vomitar. E eu saí correndo do cemitério, pra não vomitar ali. Eu acabei vomitando na calçada, ali, perto de um carro. E depois que eu terminei de vomitar, gente, eu simplesmente caí no meio fio. E eu tava com muito frio, eu tava toda esquisita, assim. Eu tava me perguntando o que que tinha acabado de acontecer comigo. Quando a minha mãe chegou, não preciso nem falar, que ela tomou um susto. E aí ela me viu daquele jeito que eu tava e perguntou o que que tinha acontecido. Eu não consegui responder ela na hora. Eu só puxei ela pelo braço pra gente ir embora. Eu falei, não, em casa eu te falo, em casa eu te falo. E comecei a puxar ela pra gente ir. Quando eu contei pra ela, ela não levou muito a sério. Ela falou que poderia ser só uma visão que eu tive. Ela orou por mim, porque ela é evangélica. E depois disso, ela acabou esquecendo da história. Alguns anos depois, eu conversando com uma amiga minha, que é do meio espírita. Ela é espírita, ela lida com esse tipo de coisa. Mas a gente tava conversando. E ela chegou à conclusão que eu tenho mais a energia aberta pra esse tipo de coisa. E eu me deparei com o pensamento de que esse homem, gente, ele não queria me fazer mal. Talvez ele nem tivesse me percebido ali. Eu acho que ele só tava triste, com raiva por ter morrido. Ou ele não superou mesmo, sabe? O que eu senti, na verdade, não foi o espírito dele. Foi a sensação muito forte daquela energia que ainda tava ali, intacta. Desde esse dia, eu não fui no cemitério de novo pra conferir, sei lá, a foto do homem no túmulo. E, sinceramente, eu acho que eu nem preciso fazer isso. O que eu tirei dessa história é que estar sensível a energias é uma coisa que pode ser muito maravilhosa e muito aterrorizante ao mesmo tempo. E que a energia de uma morte não aceita pode ser muito mais assustadora do que a gente pode imaginar. Fim da primeira história. E se você não deixou o like até agora, deixa agora, aproveita e se inscreve no canal. Gente, essa história de cemitério é muito complicada, assim, porque tem várias formas da gente lidar com luto. Eu sei que não é... Essa história não é sobre luto em si, mas eu acho que quando uma pessoa acaba falecendo, quando você não aceita, quando você não quer ir no cemitério, quando você não tá preparado, as pessoas ficam meio assim, nossa, que insensível, qual o problema de ir no cemitério e tal. Mas cemitério é um lugar que tem muitas energias mesmo e é um lugar que pode te despertar várias sensações, assim. Essa história, eu não sei porquê, me lembrou da história de quando o meu avô faleceu. E eu lembro que eu tinha uns 14, 15 anos, por aí. E eu simplesmente lidei com a morte dele de uma forma completamente diferente das pessoas ao meu redor. Eu não senti muito a morte dele na hora que ele morreu. E eu não queria ir ver o corpo dele, eu não queria ver ele ser enterrado. Mas as pessoas da minha família estavam meio assim, nossa, esse belo insensível, não sei o quê. E, na verdade, eu não queria estar naquele ambiente. E não é que eu não tava ligando pra morte do meu avô, porque algum tempo depois eu vi uma foto dele, chorei muito, fiquei muito triste. Mas eu simplesmente, tipo, levei meu computador pro cemitério e fiquei na lanchonete o tempo inteiro, porque eu não queria estar naquele ambiente, sabe? Ainda mais lidando com a morte de uma pessoa que eu amava muito. Então, eu acho que as pessoas tendem a achar que é meio bobeira isso, de, ai, não quero ir no cemitério, não sei o quê. Mas é um negócio que tem que ser respeitado mesmo, sabe? E se você sente que não é pra você voltar lá, acho que, tipo assim, você não precisa mesmo, sabe? Que nem você falou no texto. Eu acho que eu nem preciso. Realmente, você não precisa. Você não precisa fazer nada. Até porque esse já tá muito bem resolvido com isso. Falei demais, nem perguntei nada pro Vitor. Já desabafei a que rolou um desabafo. Não, eu entendo essa coisa de ter dentro de cemitério, porque a gente... Claro. Assistindo televisão, assistindo filme, tem muita essa coisa, né? Do cemitério ser uma coisa aterrorizante, assim, dos filmes de terror e tal. Eu tinha muito medo de cemitério. Hoje em dia, eu não tenho tanto medo de cemitério, assim. Logicamente, não vou em cemitério de noite. Pra quê também, né? Não vou lá, né? Não vou ser o gótico suave. Vou lá, vou tomar um vinhozinho no cemitério. Não vou. Não precisa. Não preciso disso. Mas se tiver que ir, eu vou também. Não acho, assim, que o cemitério tem toda essa energia, porque eu acho que a energia a gente também leva com a gente, né? A gente sente mais essa energia, porque, lógico, o ambiente, né? Faz a gente ter essa coisa da energia e tudo mais. Mas eu acho que essa energia também a gente leva um pouco, né? Do peso dessa energia lá pra aquele lugar, por causa disso tudo. É, porque a gente vai lá porque alguém faleceu e a gente tá triste. A gente já tá triste. É, a gente já tá vulnerável aí. Qualquer coisa que acontece lá e a gente culpa o lugar, né? E não a sensação que a gente já tá tendo, que poderia ter em outros lugares. Eu, no lugar desse menino, eu não acreditaria, no primeiro momento, assim, né? Que seria um fantasma, alguém que já morreu. Mas se eu visse a foto dessa pessoa... Aí pronto, acabou. Gente, eu desmaiaria. Eu acho que ia precisar da ambulância chegar lá até pra me recolher. Pra me recolher. Eu estaria desmaiado. Que ótimo. Mas cemitério sempre me deu medo, tanto na questão de espíritos, quanto na questão de... Eu tenho uma tia que quando a gente ia no cemitério, tipo, teve uma vez que a gente foi no cemitério, todo mundo junto. Aí a gente teve que fazer uma filha indiana na porta, porque a pessoa tinha que entrar na casa direto pro banheiro, tirar toda a roupa, tomar banho. Enquanto a pessoa que entrou tomava banho, todo mundo ficava do lado de fora esperando. Aí essa roupa inteira tinha que lavar, separada, não sei o que. E até a última pessoa da fila ficava lá do lado de fora, assim, no corredor, assim. Esperando todo mundo tomar banho. Então eu senti... Nossa, gente. Mais rígido do que a Covid-19. Mais rígido do que a Covid-19. De verdade. Então, isso eu passei quando eu era criança. Então eu pensei assim, cemitério é um lugar, gente, que, meu Deus do céu, se eu for lá eu vou morrer? É pra isso que serve. Agora, vamos pra segunda história. A segunda história, gente, tem título também, chama-se Abdução Alienígena. Eu sei que vocês gostam. Essa história foi enviada pelo Michael Brits. Ele tem o nome do meio que é muito chique, tá? Tem nome de gente famosa. Eu tenho 17 anos de idade, mas quando essa história aconteceu eu tinha 14 aninhos. E eu morava numa casa de dois andares. Sendo que os quartos ficavam aqui no primeiro andar e no segundo andar ficava uma laje coberta. E eu tô falando assim, nossa, uma casa de dois andares. Parece que eu tô falando de uma mansão. Não, gente. Era uma casa que era bastante alta, mas ela não era nada espaçosa. Assim, o meu quarto, por exemplo, ele era bem pequeno comparado com os outros quartos. E a única janela do meu quarto dava pra dentro da casa, ali pro corredor. Eu dividi o meu quarto com o meu irmão mais novo. E a cama dele ficava ali do lado da janela. A minha cama ficava logo do lado da dele, assim. Então, a minha visão pro corredor era perfeita. E eu detestava dormir com a janela aberta ou com a porta aberta por causa daquela visão. Não, detestava. Mas, gente, em dias de calor era simplesmente impossível dormir com tudo fechado. Senão, a gente morria de calor. No dia que essa história aconteceu, eu tava ali me preparando pra dormir. Tava arrumando minha cama. E tava começando a chover. Tava começando a chuviscar. Eu não liguei muito pra chuva porque eu gosto de dormir com barulhinho de chuva. É gostosinho. E, gente, vocês precisam saber que o meu sono é muito leve, tá? É muito leve. Qualquer coisa me acorda. Então, eu peguei meu cobertor, deitei. Daí, meia hora ali, depois que eu já tinha deitado, eu comecei a ouvir um barulho muito esquisito. E era um barulho que eu nunca tinha ouvido antes. O barulho foi ficando mais forte. Foi ficando mais intenso. Até que parecia que tava dentro do meu quarto e ali do meu lado. Gente, fiquei morrendo de medo de cobrir minha cabeça ali na mesma hora. E eu comecei a rezar muito, gente. Rezei, rezei, rezei. Até que o barulho, né, parou. Mas foi depois de muito tempo eu rezando, tá? Não foi imediatamente, não. E aí, eu tava me sentindo mais segura. Resolvi tirar a coberta da minha cabeça. Mas, gente, foi a pior decisão que eu poderia ter tomado. Lembra daquela janela? Então. Naquela noite, a janela tava entreaberta, assim. Dava pra ver o corredor. Quando eu olhei em direção ao corredor, gente. Eu vi uma criatura. E era uma criatura muito baixinha. Coisa de 1,30m, assim. Muito baixinha mesmo. Com a pele cinza. Uma cabeça enorme. Olhos grandes e pretos. E parecia que essa criatura tava me encarando, gente. Eu fiquei petrificada. E depois disso, eu só me lembro de ter acordado na manhã seguinte com uma dor nas costas enorme. Eu fui na minha mãe e pedi pra ela fazer uma massagem nas minhas costas. Porque tava doendo muito, muito mesmo. E aí, ela fez e tal. E na hora que ela olhou, ela perguntou que marcas eram aquelas. Porque tinha uma cicatriz nas minhas costas. Na hora, eu falei com ela que eu não sabia. Que eu não tinha me machucado. Não tava entendendo muito bem. E aí, ela me mostrou, assim, pelo espelho pra eu ver minhas costas. E, gente, tinha um corte que parecia ter sido saturado, assim. Parece mesmo que era uma operação. E eu tenho essa marca até hoje. Ela tá aqui. Só que parece muito uma operação. E eu nunca precisei ser operada. Fim da segunda história, gente. Não dá. Eu tento. Eu tento, mas eu não consigo. Já me veio o carinho do... Aliens. E a musiquinha do Arquivo X. Casos de abdução. É, gente. Assim. Vou te falar que eu acredito muito, muito, que exista vida fora da Terra. Tipo assim, é praticamente uma certeza. Sabe? Eu olho a Sibeli no Terra do Mido dizendo que certeza, com certeza existe. É quase. Gente, é hoje que eu tô na cara do vida. É quase que uma certeza, assim. Mas, sinceramente, eu não acredito que existam criaturas dessa forma, assim. O que você descreveu foi um Grey, né? Que pelo que a gente... Um Grey é porque tem várias espécies de alienígenas, assim. Eu posso até trazer um vídeo, gente. A gente falando dessas classificações que criaram. E esse seria um Grey, que é o mais de boa, assim, sabe? Que é tranquilinho e tal. Que é aquele ser baixinho, cabeçudinho, assim. É um ETzinho camarada. É um ETzinho camarada. É um Grey. E, gente, eu não acredito que existam essas classificações de alienígena que a gente vê por aí. Tipo, Grey e reptilianos. Sendo muito sincera. O que eu acho que aconteceu nesse caso, assim. Eu acredito que a pessoa pode ter passado por uma experiência dessa. Mas eu acredito que pode ter sido uma paralisia do sono. Alguma coisa assim que já tava na cabeça da pessoa, sabe? Possessão. Gente, só parar o assunto aqui rapidinho pra falar. Pra falar que ontem o Vitor falou comigo que tem medo de ser possuído. Eu achei incrível. Para! De nada! Não tem nada a ver com o assunto. Eu só achei engraçado que eu lembrei disso. Mas eu tenho. Ai, que ódio! Gente, eu tenho muito medo de ser possuído. Vocês não têm, não? Ô, gente, a gente saiu ontem e lá na rua ele falou assim. Eu tenho medo de ser possuído. Ai, meu Deus! Eu tenho muito medo. Eu morro de medo. E fora que a gente dorme aqui. Aí todo dia a gente vai dormir. É com aquela figura ali no janela que a gente já mostrou pra vocês. E vocês não sabem. A nova cachorrinha, ela tá me botando medo. Ela tá me tocando terror. Gente, a cachorra rosna do nada. E a minha sogra e a minha cunhada falam que ela tem um olhar assustador. E tá também cachorro, gente. Mas enfim, voltando. Eu não acredito nessas classificações de ETzinho. De que existam reptilianos. Então eu super acredito que foi uma paralisia do sono. E você acabou se machucando de alguma forma. Nossa, mas ele mesmo fez aquilo que parece ser uma cirurgia? Você recebeu fotos? Não. Porque eu não recebi fotos, Matheus. Não teve fotos, não teve vídeo. Não teve foto, não teve vídeo. Inclusive, na história dos inscritos passados, a gente recebeu foto. Teve dois casos já que a pessoa mandou foto. Um do pratinho que quebrou, tá? E da boneca. Da boneca careca. Então assim, quando vocês tiverem foto, manda pra gente que é gente curiosa. Se não quiser que a gente mostre a foto, é só falar assim. Não mostra a foto, é só pra vocês. Que a gente aceita também. A gente guarda segredo, a gente olha sigilo. Mande mais histórias também pra gente, pelo e-mail aí. Manda histórias, gente. Que a gente quer saber a sua história. E é como eu disse, não precisa ser história de susto que nem essa foi de ET. Pode ser história de, ah, uma situação perigosa. Que nem os retidos do medo que a gente acaba trazendo. Situações de perrengue, situações que você esteve em perigo. Pode ser sonho. Manda sonhos pra gente, pra gente contar seus sonhos aqui também. E, gente, manda que a gente adora histórias. E a gente adora contar histórias aqui pra vocês. Matheus, estamos esperando a foto das suas costas, tá? Cadinho do menino? Não sigilo, a gente vai mostrar pra ninguém, não. Mas aproveita que você tá aqui na Terra do Medo e continua na Terra do Medo. A gente vai deixar dois vídeos aqui pra vocês. Um é uma história dos inscritos. E o outro é um Reddit do Medo, pra vocês continuarem ouvindo histórias de terror. Agora vamos lá que a gente tem que almoçar, né? Vamos almoçar! Gravando domingo aqui e vão almoçar. Vão almoçar! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!